Para o bravo, sentido, bravo, um... Visão, visão, valores! Proteger a vida, promover a segurança Seremos patrulheiros com muita perseverança Sem referência, muito conhecimento Em busca de um sonho, não importa o momento Profissionalismo, respeito e transparência Integridade na conduta, uma polícia de excelência P.E.R.E.R.I.L. Onde está, senhor? Onde está, senhor? Aluno Jaziel, gerente da turma Bravul Apresenta a turma sem alterações Bravul é apresentada, Bravul é certo Permissão para entrar em forma, senhor Tem permissão, aluno Atenção, Bravul 2 Sentido Não paimou Descansar Atenção, Bravul 2 Para a apresentação com o braço Vibrando com energia, senhores Sentido Vibrando com energia, senhores Do Raul Revo 2 Entrando em ação Nós somos os 600 Desistindo a opção Guerreiros Prontos para cumprir qualquer missão Patrulhar as rodovias Protegendo o cidadão Garra e vibração Igual nunca se viu V.E.R.E.R. Brasil Policês, senhor governador Tem Aluna, caraline noita, xerife da turma Bravul 2 Apresenta a turma bruta Sem alterações Caraline 2 Apresenta a chaleza Sem alterações Tem Atenção, Bravul 3 Ao meu comando Apresenta a ação com o braço Senhores Bravul 3 Sentido Bravul 3 Protegendo a vida Essa é a nossa missão Guerreiros sempre prontos Para qualquer situação Somos bravos, somos fortes Não há o que temer Poder o BRF E o orgulho do IPT-C Servir com excelência Respeito e integridade Patrulhar a rodovia Reclorar a sociedade Profissionalismo Postura para o amigo Tomamos a melhor Polícia do Brasil BRF, 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 BRF Procurar a gente Não afa Alona Conheita ني Procurar a rodovia EECIMO Vim Pres equation São problemas Alinku Prosсяga, Aluna Brasil Brasil Amor Brasil Hak 광ir Brasil Pravo 4, para apresentação! Sentido! Quem somos nós? Pravo 4! Do Pravo 4 se apresenta pra missão Preparados pra servir, com muita união Com garrafa, persistência e humildade pra aprender Somos os 600 prontos para pertencer Vem, 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 Brasil! Vem, vem, Brasil! Próximo, galera! Aluna, Priscila! Seríssimo da turma! Pravo 4! Apresenta a turma! Sera, será forte! Pravo 4! Prazer, senhora! Abravo 4! Senhor! Tem intervenção, aluna! Atenção, turma! Abravo 5! Eu quero ver o tudo, senhor! Abravo 5! Sentido! Bravo! Vivo! Protegidos e não vamos desistir Um só objetivo com muita união Servir e proteger Essa é nossa missão É, 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 Brasil! Não mexe!